A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou a Isabelle e hoje eu vim gravar aqui pra vocês um vídeo muito legal Que é um vlog de viagem aqui por Florianópolis Agora a gente veio por trabalho, né? A trabalho, mas agora estamos aqui dando uma passeadinha E eu resolvi gravar aqui pra vocês um vlog, porque eu sei que vocês gostam de vlog de viagem aqui no canal Então, bora pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com os amigos Agora bora começar aqui, esse vídeo tá muito legal Agora o papai e a mamãe estão aqui, né? No carro, a mamãe tá aqui, o Miguelzinho tá dormindo lá Olha que lindo O papai tava trocando aqui pra pôr o calção já, pra entrar, se tem alguma lagoa, né? Vamos conhecer o que, Isabel? Lagoa do Peri, vamos ver se é bonito É o lugar que a sua mãe vinha quando era pequena, foi o lugar que ela veio na praia pela primeira vez, né, Josi? É, tinha 4 aninhos, né, mamãe? Mas eu não lembro do lugar, vamos... Pois é Eu lembro porque eu tenho fotos, né? Comeando aqui, né, provando esse coco Como que ele tá torrado, como que tá? Não entendi É com... é torrado com... como que é o nome, Jaco? Açúcar? Mais com água Hum, tá muito gostoso, né? Sim, delicioso, muito bom Bem suculento, sei lá Hummm Nossa, bem delicioso Pessoal, olha que legal aqui, ó A gente encontrou esse dogão aqui, ó Eu ia dizer doguinho, mas não, dogão O nome dele é Draco Ele é o... você é o dono dele, né? Eu sou o dono Como que é seu nome? É Ievi Ievi? Ievi 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 Nome diferente Que bonito o nome E olha que lindo, gente Meu Deus, olha Os dois, olha O outro doguinho também é lindo Que fofura Gente, o cachorro é enorme E a lancinha? Enorme, enorme Olha, galera Gente, parece... Olha também a minha mão do lado da cabeça dele Gente, ele parece... Oi? Aham? Você é lindo, cara Você é lindo, amor Quase não gosta de carinho Vai aparecer no canal no YouTube É? Que legal Eita Você é lindo, cara Ele é muito grande Você é lindo Pessoal, a gente errou o caminho antes Mas não tem problema Acabamos conhecendo um pessoal bem legal, né? Conhecemos o... Como é que é o nome do cachorro? Draco também Draco E agora, vamos para o lugar certo É... Mostrando a direção, né? Só o mato E aqui, ó Podem ver que tem tudo bem organizadinho Ali, ó Já encontramos um parquinho E vai saber, gente Se não é nesse... Nesse parquinho aqui, ó Que eu subi, Jack Quando eu era criança E a lagoa lá, ó É lá atrás E tem esse parquinho Claro que deve ter aqui Eles restauraram Mas eu lembro que era assim Um negócio que subia E tinha madeira Eu e o meu irmão tiramos fotos aqui Que legal, gente Nossa A lagoa é logo ali Vamos ali pra frente, pessoal? Agora é saber o irmão Tirando fotos Ah, que legal Nossa, eu devia subir ali Só pra tirar uma foto Sobe ali pra gente tirar uma fotinho Com o Miguel Você pega Vamos ver Vamos tentar reproduzir a cena Na lagoa do Peri Tá bem bonito isso Olha que engraçado É tipo uma praia De água doce Será que é água doce? Sim, é uma lagoa É mas é que aqui Meio que mistura com o mar, né? Experimenta aí pra ver Se ela tá salgada Pelo jeito é baixinho, né? Ora, pessoal Achamos um lugarzinho aqui pra sentar Papai e mamãe estão aqui Na frente da lagoa E é muito gostosa essa lagoa, né? O papai ainda não entrou Mas a mamãe gostou A água quentinha é muito bom Aham Bem morninha, assim Muito gostosa E agora paramos aqui no restaurante do Zeca Bar Trouxe o bebê Trouxe o bebê conforto do Miguel, né? E estamos aqui já Já que tomando uma cervejinha Eu também Eu também A Isabelle Num suco Olha aqui ó Na parede Um casco de tartaruga Bem rústico Pertinho do mar Bem legal E ó A Isabelle falou que é uma boca de tubarão Não sei Deve ser E a Jô, assim, antes de comer Tarde de comer pro Miguelzinho Tarde de comer pro Miguelzinho Nossa, ele adorou esse suco de maracujá Vai ficar calmo E tá azedinho Tá bem azedo Porque tá sem açúcar, né? Ele tá feliz da vida Quem vê que é atrasar Pessoas da cidade Porque tem comprinhas Que pegamos Do shopping, olha Mas Você vira aqui, ó Temos uma abóbora Lá da roça Por que que essa abóbora tá aí, Isa? É que essa aí eu acho que eu tirei Não sei o que aconteceu Eu sei que Fica muito bom cozinhar Cozido Cozido E tá aí no porto nosso Que era pra ter tirado já Esquecemos aí Agora veio passear com a gente Na verdade Nós deixamos aqui Pra fazer algum escambo aqui Trocar por feixe É, o Jack, né? O Jack é aquele cara que gosta De dar uma economizada, né amor? É, vou levar na praia E ver se alguém quer fazer uma negociada Que é rápido, a gente Fazer uma negociada Dar uma abóbora Em troca de um caldinho de cana Exato E ó, galera Fomos ao shopping, né? Outro, no caso, ontem E eu comprei aqui No caso, o papai comprou pra mim Essa meia aqui do Lula Molosco Que eu achei muito bonita Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pessoal, eu e a mamãe e o papai Paramos aqui numa Como não? É tipo uma cafeteria Uma padariazinha E A gente comprou esse aqui Esse kombucha Pra provar Ó, com bitá e maçã Mas, pra falar a verdade Eu não gostei muito, galera Diz que é um chá fermentado E, assim Eu não gostei muito Porque Qual o seu depoimento, papai? Eu acho que tem que Acostumar o paladar É E você, mamãe, se provou? Ah, eu provei Achei horrível Parece que tem gosto de água de pepino Mas é natural É orgânico É Acho que tem que Acostumar o paladar mesmo 20 reais um negócio Desse tamanho 20 reais Mas, né? Agora a gente vai ter que Empurrar isso aqui Senão não vai perder 20 reais Eu tomo, vou dar aqui A empresa, se quiser mandar Mais uma caixa pra mim Eu faço propaganda Eu vendo Então, tome lá Vamos ver o papai Tomando Tá bom, bem geladinho Deixa eu provar de novo, então Vamos ver Vocês não tomam cerveja Parece um pouco cerveja Ah, não É carrega Isso aqui tá uma delícia Água Bebam água Bebam água Sabor marcante Marcante mesmo Meu Deus Fambucha lovers Mas a Fambucha lovers Você gostou Agora que fui ver Meu Deus Até meio por cento de álcool Então quer dizer Saber ele tava bebendo Sim, tava tomando álcool É Ui, feliz que eu não gostei É, parece um pouco vinho, né? Parece Parece a cerveja do vovô Só aqui com álcool E olha lá, galera Lá é uma lagoa, né? É a lagoa da Conceição Lagoa da Conceição Bem bonito Bem bonito mesmo Ece Zeit Tiz 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 Oh my God. Agora, galera, já pedimos aqui Na nossa McDonald's, ó Foi aqui esse... Qual que era o nosso, né? Ah, não lembro Então, ó, tá aqui o papai Tá aqui a mamãe e o Miguelzinho E agora, bora comer, que eu tô morrendo de fome Ó, então, bora comer aqui Que deve tá delicioso Agora, pessoal Tô aqui no sorvetinho Eu e o papai pegamos Lá tá O papai comendo de morango, dá pra ver E eu de chocolate Miguelzinho tá bagunceiro, né, mamãe? Olha que cena romântica E agora, bora comer aqui O hambúrguer tava muito bom, galera Gostei bastante mesmo E agora, bora pro sorvetinho de chocolate Tá um ventão gelado, gente Ó, tô até de blusa aqui E se não Olha só o tamanhão da fé Tá super, super agitado o mar Hoje foi um dia com bastante vento E a gente já pôdeu no azar, né, que hoje era o dia que a gente Peria pra aproveitar todas as praias por aqui Deu pra aproveitar um pouquinho, mas não tanto, né? Porque tava sol, mas tava um ventão, ventão Dei areia no olho E era uma bagunça Mas no final, né, a gente conseguiu aproveitar um pouquinho, sim Vamos ver Olha só É impressionante Assim como do nada, a maré enche E agora a gente vai ter que sair por trás do restaurante Que tem acesso à pousada que a gente tá, né? Olha como é bonito aqui o lado de fora também Muito legal, ó É esse restaurante então Restaurante Berenos Não sei pronunciar, mas enfim Olha só Ai, 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 ai Olha lá Chegando lá embaixo Ó Chegou o Gafi aqui, galera Cês viram? E a Isabelle e o Jack ali, ó Lendo o gibi Enquanto eu tô com o Miguel Ele se distraindo E olhem que bonito O restaurante Tão vendo a gente comer Então, ó Estamos agora já umas nove horas E a gente veio jantar, né? E comeu aqui esse... Como eu posso chamar? Camarão internacional, né? É, camarão internacional É uma bagunça mesmo, né? Porque a gente acabou de comer O caos É, então tem arroz Presunto Queijo Camarão Camarão, né? É É bem gostoso Enquanto isso A mamãe tá terminando aqui Papai tá com o Miguelzinho Bravo Porque né? Aqui em casa Como eu disse pra vocês Tem que ser assim Deixa a mamãe Deixa comer o morango Já tá todo sujinho Né? E daí, galera Eu tava, né? Antes Eu já tava com O Miguel Daí Enquanto o papai e a mamãe comiam Aí agora o papai terminou E ele pegou o Miguel É, tem que ir revezando E ó, galera Mamãe Pegou o moranguinho ali Tava em cima da bebida, né? Aham Tava de enfeitezinho E tá dando pro Miguel comer agora, né Miguel? Porque ele também fica com fome O Miguel comia muito morango, né Miguel? Não tava encostando na bebida, tá pessoal? É, galera E tava de enfeite assim É, tá bem tranquilinho ali, ó Tá gostoso E ele adora Faz chupeta Bom dia, gente Agora é umas dez e pouquinho da manhã Já tomamos café E agora eu vou mostrar aqui pra vocês Olha o barulho do mar Pra vocês terem uma ideia Olha lá, que bonito Hoje é o dia que a gente vai sair No caso, é um domingo hoje E a gente tá em Floripa, né? A gente tá aqui na pousada que a gente ficou E eu vou mostrar aqui pra vocês a areia, gente Que a areia é bem diferente Do que tá todo mundo acostumado É uma areia preta E não é de sujeira É por causa das pedras, das algas Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só Tá água chegando Gente do céu Olha só a areia Ela é bem trita E a maré vai subindo E é realmente impressionante Olha só onde tá chegando a água Pois é É impressionante como a maré vai subindo assim Do nada Agora Tava bem menos quando eram umas oito horas E agora lá pelas dez Tá assim já Olha lá a areia, gente Tem umas partezinhas assim Que ela é mais esbraquiçada Mas aqui ela é preta, preta E aí E aí E aí E aí Tchau.